O que é a nova feira de carro? Bem pertinho do centro de Caruaru Não tenha errado Então essa é a feira, a nova feira de carro Lembrando, você aí que tem deixado comentários aqui no nosso canal Dizendo que nossos vídeos não presta Que Deus te abençoe, tá? Você é uma pessoa frustrada, você precisa de Deus Você precisa se curar Essa é a mensagem que eu deixo aí Chama meu filho, cola comigo que é sucesso Bora pra ouvir de papai Vamos que vamos, família Mostrando pra vocês aqui, ó Esse Ford Car Que ano, Guilherme? 2010 Completão de tudo Cinco pneus novos Cinco pneusada nova aqui, ó, família Mostrando pra vocês Família, quero agradecer o carinho de todos que têm se inscrevido no canal Lembrando que a gente tá na nova feira de carro, né? Hoje é o primeiro dia, tá meio acima, o povo vai descer todo mundo pra cá Então vem-se embora Vem-se embora Então diz aí, o que é que tem esse carro aí, Guilherme? Tem vidro elétrico, alarme, tava elétrica, mala elétrica Completão de tudo Completão de tudo Manual, chave reserva Manual, chave reserva Não diz o preço agora não Vamos mostrar aqui pra vocês aqui, ó Família, aqui a poeira tampa, o chicote estrala Mostrando pra vocês o estado de conservação desse Ford Car Aqui na nova feira de carro, meu filho Vai ser bom demais Lembrando, família, que a nova feira de carro Ela fica localizada aqui, ó Em frente à primeira igreja batista Bota aí no Google Estacionamento do Machadinho aqui Não tem errada A gente tá nos fundos aqui do colégio Machadinho É bem pertinho aqui, ó Não tem errada Mostrando pra vocês o estado de conservação Desse carrozinho aqui Tá nesse modelinho aqui, ó, família Show de bola Tem quantos KM, Guilherme? 68 autêntico 68 autêntico, tá, família? 68 autêntico Tá nesse modelo aqui, ó Mostrando pra vocês, ó Manual, chave reserva Show de bola, olha aí, ó Manual, chave reserva Mala elétrica Mala elétrica Abre a mala, abre a mala Meu Deus do céu Mala elétrica Eita, aqui o bichinho tá arrumado Olha isso aqui, família Olha isso aqui Olha isso aqui Tem um fogo muito aqui, ó Ele se esqueceu do fogo Meu Deus do céu Então tá aí, ó, família Abre o capuzinho dele ali Pra gente... Olha, tem... Ele tem quanto? 70... 68 autêntico 68 autêntico Família, o carro O carro tá lindo de se ver O casinho tá lindo de se ver Olha que coisa linda, família Para brisa Todos originais Todos originais e para brisa Motorzinho, todo mundo já sabe Que aquele motor Zetec Rocan Tá nesse modelo aqui, ó, família Olha que coisa linda Coisa linda de se ver Quero agradecer o carinho aí de todos Que tem se inscrevido no canal A pergunta que não quer calar, Guilherme Sabe de quanto esse bichinho? 24 24 mil Você vai adquirir aqui Da Esquina Veículo Tudo revisado Tudo com as notas Tudo certinho Tudo certinho Lembrando que vocês aceitam A carta de crédito Cartão de crédito Vocês aceitam Financeia também Financeia também Pega seu carro Pega seu carro Sua moto Em troca Então vem-se embora Deixa o número aí Da Esquina Veículo, Guilherme 981-5757-23 981-5757-23 Então vamos embora Tem mais uma promoção aqui Mostrando pra vocês Esse Fiat Way 2011 Completar-se de tudo 5 pneus zero Família Mostrando pra vocês O estado de conservação Desse Way aqui Na nova feira de carro Família Quero agradecer aí Família O carinho de todos Que tem se inscrevido no canal Deixado teu like Abençoado Tá Saímos dali Já estamos nesse Way aqui Celebration Esse aqui Tá Nesse modelo 78K Na tela 78K Mostrando pra vocês O estado de conservação dele Tá nesse modelo aqui Família Banco traseiro Tá nesse modelo Deixem nos comentários aí Tá De que cidade você é De que estado você tá vendo Esse vídeo A gente já vai mostrando Pra vocês aqui A parte aqui Traseira Nesse modelo aqui Vai se inscrevendo aí No canal Família Você não paga nada Lembrando família Se você quiser deixar um valeu aí Por R$1,99 Deixa aquele valeu aí Família E Pra fortalecer o canal Se você quiser aí Também família Ser membro do canal Você vai ser membro Por R$4,99 Pra fortalecer Você que gosta Do nosso trabalho aí Família Você que Aprova o nosso trabalho Gosta do nosso trabalho Gosta dos nossos vídeos A gente mostrando o vídeo Aqui na Feira da Sulanca Falando de empreendedorismo A gente vai começar A fazer um lançamento aí De vídeos novos aqui Tá? No nosso canal Tá? Com fornecedores Tá? Show de bola Você que quer trabalhar Família Com mercadoria Aquela mercadoria É Com preço lá embaixo Se prepare A gente vai lançar um vídeo Primeiro vídeo nosso Pra Aqueles que são Membro Do canal Se você quiser ser membro Você vai ter acesso A esses vídeos Fora outros vídeos aí Que a gente vai fazer aqui Dentro da cidade Você que Quer empreender A gente vai começar A fazer uns vídeos aí Pra membro do canal Você vai ser membro Por R$4,99 Tá? R$4,99 Ou R$19,99 A pergunta que não quer calar Guilherme Tá de quanto aí? R$28 R$28 mil Você vai adquirir Tá? Esse carro Na esquina Veículo 081 81 981 5757 23 Esqueça tudo Vem-se embora Guilherme Aqui da esquina Veículo Olha que coisa linda Família Chama meu filho Que é sucesso E vamos que vamos Família Nova feira de carro Aqui família Na praça do fogueteiro Vem-se embora Semana que vem Desça direto Pra aqui família Próximo Tá? A primeira igreja Batista Você que Caiu ali na rua Ruína e Meira Rosal Você pega direto ali Pegou o posto Sulanca Desce direto Pegou a rotatória Primeira à esquerda Quem vem do posto Sulanca Descendo aqui Pra ponte Do paraíso do Bibio Tá? Você pega aqui Sentido Primeira igreja Batista Olha lá Primeira igreja Batista Você bota no Google Aí E você vem bater Na nova feira de carro Aqui da cidade Caruaru E vamos que vamos Família Ford Casio 1.0 2019 Completasso de tudo Família Show de bola Deixa aí nos comentários Se tá doce ou tá salgado Quero agradecer o carinho de todos Que tem se inscrevido no canal Deixado o teu like Abençoado Família Deixa aí família Qualquer comentário Diga de que cidade você é De que estado você tá vendo Esse vídeo aí Fortalece o canal aí Bota pra poeira Pra tampar O chicote Estralar aí No comentário Porque para o YouTube Entregar pra mais pessoas Família Então tá aqui Esse casinho aqui Mostrando pra vocês aí A lataria dele Mostrando aqui de trás Pra frente Pra vocês Dar uma avaliada aí Pra ver se o carro Não foi batido Vai se inscrever no canal Deixa qualquer comentário Família É do meu amigo aqui Ellen Nilson Esse carro aqui Família Ele tá inteiraço 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 Vamos mostrar Quilometragem pra vocês 116 km rodado O estado de conservação É esse aí Que vocês tão vendo aí Família Vai se inscrevendo no canal Diga de que cidade Você tá vendo esse vídeo Quero agradecer aí Família O carinho de todos aí Que tem se inscrevido no canal Família Se você quiser Fortalecer O nosso canal Seja um membro aí Do nosso canal Família Por 4,99 Ou dá um valeu aí Por 1,99 Família Ajuda a gente aí Com like Você não paga nada Pra dar um like Família Dá um like aí Fortalece Fortalece Tá O nosso canal Com um likezinho aí Tá Deixa esse like Abençoado Quero agradecer aí O carinho De todos aí Que tem se inscrevido no canal Deixar teu like Abençoado Lembrando Lembrando família Que o Ford É um carrinho Muito econômico Tá É um carro econômico A linha K Carro muito econômico Esse aqui é o sedã Aiberg duplo aí Pra você Que traz mais uma segurança aí A gente sabe que Infelizmente Tem pessoas Que dirige de todo jeito E às vezes o motorista Tem que estar na direção Defensiva Né Dirigindo por ele E por outros motoristas Então tá aí Aiberg duplo Que traz mais segurança Pro condutor Pro Passageiro do carro Esse é o estado de conservação E vamos que vamos Família Pergunta que não quer calar Julio Quanto é que tá Esse Ford De carro 1.0 2009 Completasso De tudo Meu filho Ele está Por 46 mil reais Aqui Do nosso amigo Elenilson Família E tá nesse modelo aqui Vai se inscrever No canal Deixando aquele like Abençoado Porque aqui É o único canal Que bota pra poeira Tampar E o chicote Estralar Quero agradecer O carinho de todos aí Família Que tem se inscrevido No canal Pra deixar seu like Eita Olha aí Olha a funcionabilidade Desse motor Família Tá nesse modelo aí Show de bola O número pra contato Nossa amiga Elenilson Aqui ó É 0819 8694 6176 Família 0819 8694 6176 Tá aí Número Na tela Do nosso amigo Elenilson Chama-nos Ape E vamos que vamos Família Mostrando pra vocês Aqui ó Celtazinho 1.0 Família 2012 A E alarme Quero agradecer O carinho De todos Que tem se inscrevido No canal Deixar teu like Abençoado Se inscreve no canal Deixa teu like Aí abençoado Abençoa Abençoa a gente Abençoa a gente aí Família No like Você não paga nada Tá família E se você família Quiser aí Nos ajudar Tá Se você quiser Nos ajudar aí Dando um valeu aí De 1,99 Fortalece o canal aí Tá Se quiser ser membro Do canal Lembrando que a gente Faz vídeo Na feira de carro Na feira da Sulanca A gente mostra A cidade de Caruaru O curral do gado Feira com feira Feira sem feira Poeira tampa E a gente já vai entrando aqui ó Mostrando pra vocês O estado de conservação Desse Celtazinho aqui 167 km rodado Na tela aí família Quero agradecer aí família O carinho de todos aí Que tem se inscrevido no canal Tá nesse modelo aí ó O banco traseiro Vai deixando aí Nos comentários Família Se tá doce ou tá salgado É muito importante aí O teu comentário Lembrando Que Mancada aqui Meu amigo Mancada Ele recebe Carta de crédito Cartão de crédito Tá Com ele é assim família Se você tiver Outro carrinho Mais Antigo Ele pega também No valor da troca Mostrando pra vocês O estado de conservação Banco traseiro Banco traseiro Mostrando pra vocês aqui O painel Tá nesse modelo aí família Nesse Celtazinho aqui ó Quatro portas 1.0 Ai trava Vamos que vamos família Mostrando pra vocês aqui O estado de conservação Do motor aqui ó Vai Show de bola Quero agradecer o carinho De todos aí Tá nesse modelo aqui ó Família Que você tá vendo O estado de conservação Do motor Vai se inscrevendo aí No canal Deixando teu likezão Deixa aí também Nos comentários Família Se tá doce Ou tá salgado Pergunta se não quer calar Júlio Quanto é que tá esse Celtazinho 2012 1.0 Com ar e trava Família Esse Celtazinho Tá de 24.500 reais 24.500 reais Você vai adquirir Esse Celtazinho aqui Do nosso amigo Mancada Tá família Chama-nos aí família Nosso amigo Mancada Veículos Vamos que vamos família Dando continuidade aqui ó Mais uma promoção Do nosso amigo Mancada Veículos Golzinho G5 2009 1.0 Completasso De tudo Mostrando pra vocês O estado de conservação Tá nesse modelo aí Que vocês estão vendo aí Rodazinha de liga leve Essa linha Gol família Da Volkswagen É uma linha Todo mundo gosta É um carro que não dá problema Fácil de manutenção Sem dor de cabeça A gente já vai mostrando pra vocês Aqui eu sempre gosto De mostrar O teto do carro pra vocês Dar uma avaliada Daí você que vai Querer comprar Que tá interessado Mostrando pra vocês A lateral aqui Mostrando pra vocês Também a traseira A lateral aqui Ele tá pra frente Do lado do motorista A gente já vai dar Uma mergulhada Aqui dentro dele Mostrando pra vocês O estado de conservação Família Tá nesse modelo aqui 189K rodado Tela de multimídia O estado de conservação dele É esse aqui Que vocês estão vendo Vai se inscrever no canal Lembrando Que Mancada a família Ele pega Carta de crédito Cartão de crédito Tá Aqui a poeira A tampa Com ele Então vamos que vamos Família Mostrando pra vocês Aqui ó Bancozinho Trazer Ele tá nesse modelo Aqui Que vocês estão vendo Mostrando pra vocês A frente aqui O painel Aqui ó Todo inteiro Vai se inscrever Vai se inscrever no canal Deixa aí De que cidade você é De que estado Você tá vendo Esse vídeo Comenta Curta E compartilha Tá família Se você Conhece alguém aí Que tá querendo Um carrozinho aí Vai compartilhando Nossos vídeos aí Deixa aí Nos comentários Quando você comprar Um carro Família Diz que vem pelo canal Tá Diz que vem pelo canal Tá nesse modelo aqui E vamos que vamos Família Mostrando pra vocês Aqui ó O estado de conservação Aqui ó Mostrando pra vocês Que tá todo cravadinho Tá nesse modelo aqui Que vocês estão vendo aí Vai se inscrever no canal Deixando teu likezão Abençoado Porque aqui A poeira tampa O chicote estrala Família Lembrando Que a gente Não só grava Na feira de carro Tá família Lembrando que a gente Grava também Na feira da Sulanca A gente mostra aqui Barbios em Caruaru Valores de casa Aqui O canal É um mixezinho Abençoado Tá família E a pergunta Que não quer calar Julio Quanto é que tá Esse Gol O 2009 G5 1.0 Eu completo de tudo Tá de 24.500 Também você vai adquirir Essa máquina Com 24.500 Do nosso amigo Mancada Veículo Papai Não dê mais mancada Compre em Mancada Veículo Chama a mancada Dá um zap aí família Arrocha E vamos que vamos Família Metendo marcha Aqui ó Polozinho 2009 Completasso de tudo Aqui do nosso amigo Ramiltinho Testado de Caruaru Roda de liga leve 10 já tá passando Pana aí É 10 Meu Deus do céu 10 já tá aí ó Metendo marcha Querem desconto Aí ó Então família Tá aqui ó Polozinho 2009 Completasso de tudo Lindo lindo De se ver Tá família Esse é o sedã Olha que coisa linda Família Vai se inscrever No canal A gente tá aqui No novo pátio aqui Da feira de carro Mostrando pra vocês Aqui ó Vai ser aqui agora Na praça do fogueteiro Já vou metendo marcha Aqui pra mostrar Pra vocês Esse lindo polo aqui ó Completasso Completasso de tudo Olha que coisa linda Família Interaço 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 Deixa nos comentários Aí família Que é que você tá achando Desse polo E deixa aí também Se tá doce Ou tá salgado Banco traseiro Tá nesse modelo aí Lindo de se ver Esse polo Tá família Que é que você tá achando Desse polo família Deixa aí nos comentários Tá nesse modelo Tá nesse modelo Mostrando pra vocês agora O painelzinho dele Pra vocês Ver como é que tá Bem conservado mesmo Muito conservado aqui Esse polozinho Vô família Carrozinho extra Extra Ele se vê Mostrando pra vocês aqui ó Família Está de conservação Desse carro Show de bola Esse polo Tá interaço 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 Família Família vai se inscrevendo No canal 77 mil quilômetros Tá autento 77 77 mil quilômetros Tá autento Todo revisado Vem logo o valor aí Corrêa dentada Troca de óleo Feito de óleo Tudo feito Vem logo o valor aí Promoção hoje 35 mil 35 mil aqui ó Quem vir pelo canal Polozão aí ó Show de bola 1.8 né 1.6 1.6 Olha que coisa linda De se ver esse polo Show de bola 10 tá aí Doidinho pra comprar ele Né 10 Olha Tá bonito o 10 Tá bonito ou não tá Olha aqui ó Família Todo cravadinho Família Pode comprar carro aí Com a Milton Que você não vai ter dor de cabeça Não vai ter dor de cabeça Tá Ele Ele dá garantia Não tem dor de cabeça Você não vai ficar Com a perreio Tá entendendo Você vai comprar carro garantido Aqui ó De Amiltio Testado De Caruaru Olha que coisa linda Então é isso família Deixar o número aí De Amiltio Testado De Caruaru Meu filho Aqui a poeira Tampa e chicota Estrada Chama Então tá aí ó Família Chama nos atos Oi Vamos que vamos Família Estamos aqui Hoje Às margens Da Avenida José Rodrigues De Jesus A gente já vai começar Esse vídeo aí Com a notícia A feira Ela vai Ir pra O estacionamento Do Machadinho Tá família A feira vai sair daqui E vai pro estacionamento Do Machadinho Vai sair daqui Das marchas Da Avenida José Rodrigues De Jesus E vai pra lá Não tem errado A família Tá Eu vou mostrar pra vocês aí Um pouco aí Da nova feira de carro Daqui da cidade de Caruaru Dentro mesmo Quase próximo ao centro Da cidade de Caruaru E hoje a gente tá aqui Pra pegar preços de carro Família Vai no meu Instagram Lá Me segue no meu Instagram Mundo 2 Look TV Tá família Mundo 2 Look TV Vai lá Me segue lá Que a gente tá colocando lá Conteúdo lá Da feira da Sulanca Da feira de carro Fortalece lá família O nosso Instagram também Você que tá aqui no canal Quero agradecer o carinho aí Aos quase 15k Rumo a 15k de inscrito Deus abençoe a todos Família Não deixe aí De deixar aquele likezinho abençoado Se você quiser deixar um valeu É um R$ 1,99 Se quiser ser membro do nosso canal R$ 4,99 Tá e tem Aí R$ 19,99 Você vai fortalecer o nosso canal Aqui Você que gosta do nosso trabalho Você que quer Fortalecer o nosso trabalho Só é ser membro aí do nosso canal E vamos embora família Pegar preço de carro Que é isso que vocês querem Aqui a poeira, tampa, chicota e estrala A mensagem de hoje é essa família Você tem que entender uma coisa Quando você se junta com pessoas Que não faz você crescer Você só vai diminuir Junte com pessoas que fazem você crescer Não se junte com pessoas Que não tem nada para te oferecer Pegou papai? Cola comigo que tu faz sucesso Essa é a mensagem Você não pode estar do lado de pessoas Com pensamento negativo Pessoas que só pensam em fazer besteira Sai fora de junto dessas pessoas Cole com pessoas Que tenham pensamento positivo E sonham mais alto que você Pegou papai? Cola Vamos simbora Vamos que vamos família Mostrando para vocês ali Feira de carro aqui E as margens da avenida José Rodrigo de Jesus Lembrando família Que a gente já mostrou aí no começo do vídeo A nova feira de carro Então se prepare aí Vá se preparando Semana que vem Já vai simbora para lá Porque o povo está tudo migrando para lá Está tudo migrando para lá A prefeitura abriu aquele espaço lá Então vai valer muito a pena Vai valer muito a pena Mostrando para vocês aqui O movimento aqui As margens da avenida José Rodrigo de Jesus Está o movimentozinho aqui Como é que está Para vocês verem aí Está de quarto? Está de quarto? Dezessete Dezessete e meio Quer apostar? Quer apostar? Posta Dezessete E quinhentos família Mostrando para vocês ali o casinho Dezessete e meio Que ano é guerreiro? Nove e dez Nove e nove e dez Nove e nove e dez Interasso família Há vidro Há vidro Trava Trava Só não tem direção Porta mala elétrica Porta mala elétrica Completinho né E está no precinho Dezessete Dezessete e Dezessete e quinhentos Está no preço Está doce Então família Casinho aqui Mostrando para vocês já O número dele Para contato 2009 e 2010 2009 e 2010 Mala elétrica Ar condicionado Trava Só não tem direção hidráulica Está família Só não tem direção hidráulica Mas o carro Está bonito Todo dia Todo dia Quem tiver Aí A carteira digital Já passa rapidinho Sem dor de cabeça Olha aí Família Todo inteirinho Todo inteirinho Todo inteirinho Show de bola Deixa eu abrir aqui O capuz aqui Para dar Mostrar para vocês aqui O casinho está bonito Família Motorzinho Aquele motor Zetec Rocan Motorzinho Show de bola É um carro econômico Família Esse carro é muito econômico Então vale muito a pena Você comprar Olha Todo cravado Família Todo cravadinho A poeira tampando E o chicote estralando Meu filho Aqui é assim Então vem-se embora papai Deixar o número dele aqui É o J É o J Aqui do Ford Dezessete E meio Liga agora papai Diz que veio pelo meu Canal Vamos simbora Metendo marcha Valeu aí seu J Tamo junto Viu Vamos simbora família Mostrando para vocês aqui A feira de carro Vocês sabem que Quando a gente está filmando Aqui fora É nessa pegada aí Para vocês Quero agradecer O carinho de todos Que tem se inscrevido No canal Deixar aqui o like Deus abençoe a todos Tá família Vamos metendo marcha Vamos metendo marcha Tem muito carro Hoje aqui Na feira de carro Tá Tá de quanto é esse Fiat 25 mil 25 mil é 25 mil reais Pode postar 25 mil reais Que ano é ele 2011 2011 completinho Não Ele tem Vida elétrica e trava Vida elétrica e trava 25 mil reais Fiatzinho aqui Ó família 2011 2011 Tá Mostrando para vocês O estado de conservação Tá nesse modelo aí Deixar o número dele Logo aqui para contato Família Tá aí ó Só é tirar um print E entrar em contato Falar com quem Seu Edson aqui Tá família Quatro portinhas aqui ó Fiat Uno Família É aquele carro Pau para toda obra né Pau para toda obra Deixa eu mostrar para vocês aqui O estado de conservação dele É esse aqui Não está Está aqui porque tem Quatro pneus aqui Tá nesse modelinho aí Tá família Nesse modelo Quero agradecer aí família O carinho de todos Olha a portinha de geladeira Show de bola família Olha Filézinha Tá filé 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 Fiat Uno Tá filé Tá Filézinho Filézinho Olha aí ó Todo inteirinho família Todo inteiro Vai se inscrevendo aí no canal Deixando aquele like abençoado E lembrando que a feira de carro Vai mudar Tá lá para baixo Vai lá para baixo Então já vai pegando aí Nova feira de carro Vai para o Olha os pneuzão aí Quatro pneuzadas novas Quatro pneus novos Então está aí família Vinte e cinco Mil reais Você vai adquirir Esse Fiat Uno aqui Tá Discrever pelo meu canal Mundo 2 Look Valeu guerreiros Abençoe viu Vamos embora Metendo o macho aqui Mostrando para vocês O movimento A da Da feira de carro aqui Família Tá nesse modelo aí Quero agradecer o carinho De todos aí Que tem se inscrevido no canal Deixar teu like aí Tá Fortalece aí Fortalece Cara e quanto é Siena? Vinte e um Vinte e um mil Vinte e um mil Siena Aqui ó família Duz mil e sete Completinho? Completo Completo de tudo Tá família? Completo de tudo Olha aqui ó família Coisa linda de se ver Todo cravadinho Siena Duz mil e sete aqui Completo de tudo Olha aí ó Chave reserva Mostrando para vocês Aqui família Então tá nesse modelo aí ó Nesse modelo aqui Que vocês estão vendo Não vou chegar lá Muito perto família Porque Tem Música Então isso é ruim Tá Mas tá show de bola Tá inteiro 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 Então tá aí família Deixa teu número para contar Tá aí guerreiro Zero oitenta e um é? É Zero oitenta e um nove Aí noventa e três quarenta e seis Meia meia sete nove Então fala com Então tá aí valor Mais uma vez Vinte e um a pedida Vinte e um a pedida Tá família A pedida é vinte e um Show de bola Valeu guerreiro Nos abençoa Então vamos embora família Metendo marcha Mostrando para vocês Hoje tem uns carrinhos bons Aqui na feira de carro Tá família Hoje tem uns carrinhos bons Aqui mostrando para vocês Carrinho aqui Na feira de carro Lembrando família Que Né A feira de carro aqui Vai Migrar viu Tá Vai migrar lá para baixo Mostrando para vocês aqui Como é que tá A feira de carro Tá de Feira Era para sei lá Por machadinho Tem carro lá Tem ou não tem? Está cheio de carro lá Tá eu já gravei Já vim de lá Já gravei lá Desde o que Uma semana era para botar Todo mundo para lá Para ficar melhor lá Para calçada Então todo mundo desce Desce e vai dar certo Acabou Uma bocada dessa Meu filho Só não vai Sem pagar nada Ou sem pagar nada Calçado Banheiro na porta Posto machadinho Não vai do colégio machadinho Não tem a sulanca entrando Acabou No centro de Caruaru A cidade todinha vai descer Para ver o feirão de carro Vê o que eu estou dizendo Vai ficar pequeno aquilo Ali o feirão Tu acha para a semana Já está aqui Meu filho Já tem Já tem para mais de 30 carros lá Hoje ninguém sabe Já tem gente lá Eu já estou divulgando aqui Divulga aí Já estou divulgando Sai com o que aí? Sai com o que aí? Qual é o carro? EcoSport que ano é? 2011 2011 2011 Export 2011 Completarça de tudo papai A poeira tampando O chicote estralando aqui Do nosso amigo João Viu? É João aqui Esse é testado Bota para a poeira tampar O chicote estralar Está linda Viu família? Bem conservada Pneusada nova Pneusada nova Olha isso aqui família Pneusada nova Oito dias que ele comprou Olha isso aqui Família Banco em couro Aqui ó Quantos KM tem Seu João Sabe? 100 Está aí Vem aí Ah 120 KM Autêntico aqui Do nosso amigo João Olha essa Essa bichinha família Está linda de se ver Olha controle aqui na mão Volume Tudo aqui na mão Show de bola Mostrando para vocês O estado de conservação Dessa bichinha Está nesse modelo aí Nesse modelo Que vocês estão vendo Então está aí família A frentezinha dela Valor está de quanto Seu João? 36 36 mil reais Você vai comprar Essa Xport Aqui ó Completaça de tudo Completaça de tudo Está aqui É 8-1 DDD 8-1 DDD 8-1 8-1 Está aqui ó O número de seu João Liga para ele agora Diz que vem pelo nosso canal Poeira tampa Chicota estrala Papai Vem simbora Mostrando para vocês Aqui ó Estado de conservação 36 Está no preço Está no preço Está doce É verdade Salgadão E esse aí é de quem? Então família A gente vai mostrando Obrigado aí seu João Dos amensões Olha a feira de carro Vai ser lá no Machadinho Semana que vem Lá vai ser para atorar Vai ser feirão Vai ser feirão Tem espaço para botar Lanchonete É vai ser para atorar Meu filho Então família A gente vai mostrando Para vocês aí Tá Está de quanto Esse bichinho Dezoito e quinhentos Dezoito e quinhentos Dezoito e nove Completo de tudo Pode postar? Pode Está aqui ó Família Dezoito e quinhentos Mostrando para vocês Aqui ó O sedanzinho aqui Interaço Interaço Dois mil? Dois mil e nove Completinho Completinho De tudo Mostrando para vocês O estado de conservação Sabe quantos KM Ele tem guerreiro? Sem Mostrando para vocês Aqui O estado de conservação Dele é esse Está inteiro Vô família Está inteirinho Está inteirinho Show de bola Olha aí ó Está 216 KM 216 KM 216 KM Família Esse Ford Interaço Interaço Tá família Você olhando aqui ó Todo interaço É o Fiesta O sedanzinho O sedã Flex Flexizinho Pneuzado aqui família Que eu estou olhando aqui Está inteiro Tá Pneuzado inteira Motorzinho O Zetec O famoso Zetec Rocan É um motor Que não dá dor de cabeça É econômico E show de bola Qual é o número de contato De vocês guerreiros 0819 9311 9311 2938 2938 Falar com quem? Ismael Ismael Valor mais uma vez 18500 18500 Vem simbora Desse que vem pelo canal Mundo dos Looks Chama Valeu Ismael Tamo junto Vamos simbora família Mostrando Para vocês O que tem de melhor Aqui na feira de carro Tá família Então família Vale muito a pena Aqui Tá Essa feira Sair daqui Descer para lá Porque Infelizmente Está no meio De uma BR E é complicado Então a gente vai Mostrando para vocês Aí Como é que funciona A feira aqui O prefeito Abriu a oportunidade De ir lá Machadinho lá O povo Desceu para lá Também Então a gente vai Mostrando para vocês Aqui A feira de carro Aqui As margens da avenida José Rodrigues De Jesus E aí Tá quanto esse Fiat 2008 A pedida é 15 Vai ter um preço A pedida é 15 Tem o que aí Ah Tem o que Tem o pneu novo De procedência Tem ar Tem não Ele é básico E vamos que vamos Família 2008 Matriculado É o básico Tá É o básico Vim aqui Pneu novo Mostrando para vocês O estado de conservação Dele Tá nesse modelo Aqui ó Família Vai se inscrevendo No canal Deixando teu like Deixa aí nos comentários Se está doce Ou está Segundo dona Segundo dona Portinha de geladeira Segundo dono Tá família Mostrando para vocês O estado de conservação dele A pedida é 15 né É Mas conversa A pedida é 15 Mas conversa Tá Motor O escape Chega de ferrujado Todo sequinho Tá família Mostrando para vocês Aqui o estado de conservação Pedida 15 pontos Deixa teu número aí Para contato Papai 819 9924 8785 Fala com Clóvis Caruaru Fala com Clóvis aí Família Caruaru Prontinho para transferir Matricular tudo Vem simbora Está sabendo onde vai ser A feira de carro agora Lá embaixo Semana que vem Vai estar lá Vai estar lá Vamos simbora meu irmão Lá é a feira Saí dessa BR aqui Não E 0800 Com banheiro Banheiro Tudo lá meu filho Poxa esqueça tudo Vamos lá Chama meu filho Arrocha E eu ajudo para vocês família Vamos que vamos Família A feira de carro aqui Funciona dessa forma Tá Funciona dessa forma aqui Tem aqui Tem lá dentro Tem É Praticamente duas feiras Duas feiras E a gente vai Metendo macho aqui Hoje eu vim Filmar aqui Só para vocês Verem como Está a feira aqui Tá família Então vai valer Muito a pena Se o povo Descer Lá para baixo Show Vim para o lado De cá aqui Família Mostrando para vocês Como é que está O movimento aqui E aí Borrego E as correrias Como é que está Está bonzinho E aí E a feira de carro Lá embaixo Vai ficar por aqui mesmo Vai ficar por aqui mesmo Aqui lá embaixo Vai ter três feiras agora Três feiras Três feiras de carro Meu Deus do céu E estava cheio de carro Hoje lá embaixo Tá cheio de carro Lá embaixo Eu vim de lá embaixo Não lá Lá no Machadinho Tá não patrão Tá que eu vim de lá Já filmei carro lá Eu vim de lá Vim para lá não Vai Depois tu vai ver Depois tu me diz Vai não Vim para lá não Vai Vai ficar aqui lá Então deixa duas feiras Rolar É bom É o comércio Rolando dentro da cidade Então família A gente vai mostrando aqui Para vocês Como é que está aqui A feira Legal O povo tem Olha O povo O povo Família Não brinca com o ser humano não O ser humano tem a oportunidade De dar mudança E não quer mudar não Quer viver Quer viver Jogado mesmo É assim mesmo Vai fazer o que Chama meu filho Então família A gente vai mostrando Para vocês aí O movimento aqui Na feira De carro aqui Na cidade de Caruaru Tá nesse modelo aqui Quero agradecer aí família O carinho de todos Que tem se inscrevido no canal Deixaram teu like Essa é a pegada Viu Essa é a pegada Esse é o movimento Que a gente vai mostrando Para vocês Na feira de carro Muito carro aqui família Muito carro Então A gente vai Mostrando para vocês aí Família A gente Quer agradecer aí O carinho de todos Que tem se inscrevido no canal Deixar teu like aí Deus abençoe a todos E a gente vai finalizando aí Mais um vídeo família Mais um vídeo Aqui na feira de carro Na cidade de Caruaru Estado de Pernambuco Pegou? Chama que é sucesso Vem se embora meu filho Tchau Tchau Tchau